Fala galerinha da Maestria Treinamentos! Beleza? Estamos chegando a mais um episódio do 365 dias de funções no Excel. Esse querido quadro que a Maestria inventou, que a gente coloca aqui no YouTube, todo santo dia, faça chuva, faça sol, uma função diferente do Excel, uma aula de uma função aqui no Excel. E hoje falaremos da função concatenar. Ontem a gente viu sobre a concat, só que nem todas as versões do Excel tem a concat. Então tem a versão demo, digamos assim, uma versão mais fraquinha, que é concatenar. Tem até o ponto de exclamação aqui, tá vendo? Significando que ela é de uma versão mais antiga, certo? E nela não tem como fazer isso daqui, igual na concat. Aqui ficou o Rubens e Miguel um embaixo do outro, porque ele despejou aqui na planilha, né? Essa é uma habilidade, digamos assim, do Office 365, mas você viu que não ficou o Rubens e Miguel na mesma linha, né? Como que ela funciona? Concatenar. Concatenar é também unitexto, só que você vai ter que ficar dando ponto e vírgula, tá vendo? Aí dá. Ah, faltou um espaço no meio, você vem aqui então. Certo? Você dá um espaço duplas, espaço, espaço duplas, ponto e vírgula, e aí dá, certo? Agora, se eu tivesse muitos textos aí, simplesmente, eu ia ter que ficar pegando o espaço aqui, ó. Ctrl C, aí ponto e vírgula, Ctrl V, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula, Ctrl V, ponto e vírgula aqui, ponto e vírgula, Ctrl V, e aí você vai fazendo, certo? Então, concatenar não tem como você pegar o range inteiro, você tem que pegar célula por célula, infelizmente. Mas, né, usem e abusem do concat, né? Quem tem aí, super recomendo que você pegue uma versão 365 do Office, pra você poder usar todo o poderio das funções que eu vou explicar, certo? Então é isso aí, galera. A concatenar ainda está no Excel, porque se eu for fazer uma planilha pra alguém que tem Excel 2007, eu não vou poder usar concat, senão vai dar erro na planilha da pessoa, né? Se eu for um cliente, por exemplo, então eu vou ter que usar concatenar, porque a pessoa que vai usar tem Excel antigo, certo? Por isso que ainda tem essas funçõezinhas mais antiquadas aqui no Excel, beleza? Isso aí, então, bem rápido a aula de hoje. Se você curtiu, dá aquela likeada violenta pra fortalecer aqui. E vejo vocês na próxima aula de amanhã. Até lá! E vejo vocês na próxima aula de hoje.